Música Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra que me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi por aí Ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Branquei a porta do meu coração Só vou abrir pra que me der valor Chega de ser enganado Sou fora do jogo Sou fora do jogo Seu amor foi pura e ilusão Eu me garanto sem o meu coração Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um coração Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Meia-noite, meia-noite E eu aqui pensando merda Como as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Meia-noite, 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 meia-noite Meia-noite, 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 meia-noite Essa canção, quem não teve o privilégio de amar, nunca me entenderá. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais. Nela eu não falo mais, mas no amor ainda acredito. Nela eu não falo mais, mas no amor ainda acredito. Nela eu não falo mais, mas no amor ainda acredito. Nela eu não falo mais, mas no amor ainda acredito. Nela eu não falo mais, mas no amor ainda acredito. Nela eu não falo mais, mas no amor ainda acredito. Nela eu não falo mais, mas no amor ainda acredito. Nela eu não falo mais, mas no amor ainda acredito. Nela eu não falo mais, mas no amor ainda acredito. Nela eu não falo mais, mas no amor ainda acredito. E agora não duro Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos No seu E agora não duro Lembrando seus olhos bonitos Alas, senhor, caminheta Meu Deus meu Princesa, a deusa da minha poesia Verdura da minha vida Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus Pensamentos E pego a sua maldade Pra poder um pouco te perder Eu tive amor Amor tão brinco Daqueles que mandam Daqueles que mandam Eu tive um favor Eu tive um favor Eu tive um favor Amor tão brinco Amor tão brinco Tudo mais Mas eu estou sozinho Amor tão brinco Amor tão brinco Amor tão brinco Amor tão brinco Amor tchau Espero uma chance sua Nesta noite de lua E você daqui E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar do seu coração Nesta hora quero pensar Só quero tocar o seu corpo E você daqui E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar do seu coração Nesta hora quero pensar Só quero tocar o seu corpo E você daqui Eu vou me reforçar do seu coração Eu vou me reforçar do seu coração E você daqui E você daqui E você daqui E quando esta chance chegar, eu vou me alcançar, em seu coração Nesta hora nem quero passar, só quero tocar o seu corpo E quando esta chance chegar, eu vou me alcançar, em seu coração Nesta hora nem quero passar, só quero tocar o seu corpo E quando esta chance chegar, eu vou me alcançar, só quero tocar o seu coração Eu era o seu namorado A lua descia do céu, eu cantando Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora O tempo passou como as nuvens, sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria, já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você, joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo, e pra você fazer serenada A lua descia do céu, eu cantando Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora Quando você me quiser, quando resolver me amar Será que eu vou acreditar, será que eu vou, não sei Já abri meu coração, você me deixou no chão Com aquele olhar, de quem não quer, de quem não viu O meu pensamento é ser de você Mereço seus olhos lindos em mim, o lugar é banhar Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou o sentimento na contrabola, eu sou seu fã Quando você me quiser, quando será que eu vou acreditar, será que eu vou, não sei Tá abri meu coração, você me deixou no chão Pra querer olhar, de quem não quer, de quem não viu O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim, o lugar é banhar Quero ser seu rei e não sou o sentimento na contrabola, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Quero te dizer bastinho Com tudo o que sinto por ti Espero uma chance sua Nessa noite Nossa história começou com confissões de amor Um grande amor Um grande amor de Deus Você deu tudo de si Fazendo sonhos meus Tudo de mim te veria Eu te confessei os meus segredos e emoções De quem são o meu pensamento Os meus segredos e os meus sonhos Os meus 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 anseios e o melhor caminho Tudo enfim eu te dei Sou assim, sou assim É minha vida o que é que eu vou fazer Minha vida se não é tão linda Não é tão ruim Meu afeto, meu amor, fizeram de você Uma mulher feliz Mas quando certa vez meu sol escureceu Eu vi que você mentia E o sorriso, as lágrimas, a chuva e o sol Você quem comandava Eu me enfeitei por seu encanto e seu valor Mas você me esqueceu Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer Minha vida, se não é tão linda Não é tão linda Sei que escolhi minhas algemas, meu destino Você sabe também Na sua presença, seu domínio e seu luz Você é meu amigo Até mesmo as horas de pensar e meditar Eu já sacrifiquem Vendo você perto, eu existo, eu sou rei Eu sou tão feliz Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer Minha vida, se não é tão linda Minha vida, se não é tão linda Não é tão linda Sou assim, sou assim Sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer Minha vida, se não é tão linda Não é tão linda Não é tão linda Sou assim Sou assim Sou assim Minha vida, se não é tão linda Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Me entreguei ao pensar de você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não, agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Me entreguei ao pensar de você E você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos Que depois partiu Que depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você novamente Como você fez Mas agora não Agora não Agora não Comigo não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Em meu coração E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Não sei porquê Desciste tanto em te querer Se você sempre faz De mim o que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros Que eu sei que você Espera lá Tu tá esperando Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vai Mas eu desgraço Meu ciúme Mesmo assim Desse jeito Eu vou trazer você Pra mim Me compreende E feche os olhos Para todos os teus passos E eu cristo Me é ganhado Com quem andas Me dá raiva te querer Em concordar comigo e você Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Faltar coragem e prazer que não me pode Nós somos cúmplices que não há todas as minhas espadas No mesmo instante que teu corpo toca o meu Não existe nem o certo nem a raiva Só o amor que por encanto aconteceu É só assim Em outras bocas não consigo te esquecer Por quantas vezes me dá raiva querer Vem concordar com tudo que você faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem e prazer Nós somos cúmplices nós dois Somos culpados No mesmo instante que teu corpo toca o meu Já não existe nem o céu Já não existe nem o céu Duas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Já não existe nem o céu 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 Acho melhor viver Compartido, perder, você não entender Mas te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Vem partir com mim não, se nada em comum Já sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto de saco, de tudo bagunça, minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em refe na volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Vou pôr o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto de saco, de tudo bagunça, minha calma Feito um maremoto de saco, minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reve na volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Eu te convido Venha passar comigo Esse fim de semana Eu conheço um lugar ideal Feito para quem ama Escondidos De toda essa gente Com a alma De um adolescente Vou te dar Tantas coisas bonitas Guardadas em mim Eu te prometo Eu te prometo Começamos na sexta Uma noite bem louca Brindaremos O primeiro champanhe Com um beijo na boca E depois Que eu te der minha vida Em três noites Desse fim de semana Na segunda bem cedo Você Vai dizer Que me ama Eu te prometo Começamos na sexta Começamos na sexta Em três noites Desse fim de semana Na segunda bem cedo Você Vai dizer Que me ama Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os infernos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade Pai, eu quero te adorar Em espírito e em verdade Não apenas do átrio Ou no santo lugar Eu quero te entronizar Entre os querubis Colegres Colegres A sala crono Pelo novo e frio caminho Pelo sangue de Jesus Eterno 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 Sumo Eterno Sacerdote Leva-me a sala do trono Pra ti adorar, Senhor Leva-me a sala do trono Pra ti adorar, Senhor Pra ti adorar, Senhor